Temos um conselho diferente, de facto, por força de tudo o que o Covid fez no que toca à economia, não é? Houve empresas que passaram por grandes dificuldades, a questão da restauração passou por grandes dificuldades, estava agora a ver se respirava mais um bocadinho e apanha agora com esta crise energética, isso é claro, não é? E depois há algo que eu também valorizo muito que é, eu acho que se perdeu muito o bairrismo, perdeu-se muito a proximidade, perdeu-se muita atividade, perdeu-se muito de bom que ia acontecendo anteriormente, as pessoas estão mais fechadas, as pessoas têm mais dificuldade a ir à rua, isso também se perdeu, queremos muito combater isso, não é? Eu gosto muito que, gosto muito de falar na questão do bairrismo, eu acho que temos que fomentar o bairrismo, temos que promover aqui contacto entre as pessoas para que possamos voltar a ter a atividade que tínhamos anteriormente e depois, lá está, temos que apoiar muito o comércio local, essencialmente a restauração, a hotelaria e é isso que estamos a procurar fazer, porque tiveram dois anos muito difíceis e precisam agora de respirar e destabilizar. Sente-se muito isto, mas pronto, temos que trabalhar muito para compensar. Em termos do tecido associativo, ficaram aqui marcas? É, essa questão que eu estava a referir bate-se muito, quer dizer, não estamos muito na questão do associativismo, não é? Estamos a princípios para ver o que é que vai acontecer, temos um conjunto de atividades entre as marchas populares, temos um conjunto de atividades grandes, mesmo as festividades que vamos ter em agosto e vamos perceber do que nos vão dizendo, sim, há muita dificuldade de juntar as pessoas outra vez, seja em grupos de folclore, ensaios, agora temos que fazer força para conseguir, mesmo de ser associativo, tem que fazer muita força para conseguir que as suas pessoas voltem a dar o dinamismo que as várias associações têm. Eu sou um, sou alguém que tem uma noção muito clara da importância do associativismo, o associativismo em Ferreira do Zezer é a força motorista do Conselho e confio muito também no corpo dirigente para voltarmos até Ferreira do Zezer a nível associativo como tivemos e nós cá estamos para fazer um máximo também, pudermos. Eu recordo-me que na mudança de 2020 para 2021 e aqui falando da pandemia, ainda falando da pandemia, Ferreira do Zezer teve aqui um grande acréscimo de casos e até mesmo no período da Páscoa, estamos a aproximar-nos do período da Páscoa, o Presidente de Câmara já consegue, hoje por hoje, transmitir uma mensagem de normalidade aos seus munícipes ou ainda há aqui cuidados a ter? Eu estive em uma reunião de Câmara e que fiz um ponto de situação relativamente aos dados, nós tínhamos, se não, 34 casos nos últimos 10 dias, 64, 65 nos últimos 14, uma tendência estável no que toca ao Covid, eu acho que podemos prosseguir para a normalidade, agora nas várias reuniões que nós temos Comissão da Proteção Civil, estamos atentos e o nosso Serviço Municipal de Proteção Civil tem dado de conta também às várias instituições, IPSE, esforço a segurança de que os cuidados que nós sempre tivemos temos de continuar a ter, agora acho que as pessoas podem estar descansadas de que as coisas estendem para a normalidade, a fascinação vem ajudar muito, quer dizer, é claríssimo, não é, de que não temos aqui problemas graves, portanto temos que voltar à normalidade e o apelo que eu também faço à população é esse, é que não estejam, de certa maneira, assustadas, procurem voltar à normalidade, que as coisas estão a ser bem feitas por parte das várias entidades.